Júnior, você não sabe, o Robson, ele voltou o Júnior, ele está super bem, é realmente um milagre Júnior, eu tinha que te contar, é um milagre Júnior, é um milagre, é um milagre, é um milagre, é um milagre, é um milagre. Júnior,удo 快outar, é um milagre Júnior, ela vai te falar que não é um milagre, 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 o Datenrol opening nele, é um milagre. acessativa vamo agotar cê bem viril mas Que porra foi essa? Robson? Robson? O que que tá tudo branco? Onde é que eu tô? Ah não Não, 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 não pode ser não Boa noite Junior Sou eu Michael Jackson Não Não, 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 não Por que que você tá aqui? Junior Eu temo que você já saiba Não, não, eu não sei não, eu fiz tudo que você pediu Eu consegui eu souber o Robson da... Eu te disse pra entrar no portal e salvar o Robson Sim, foi exatamente isso que eu fiz Eu fui lá e eu salvei ele e ele tá aqui agora E tá tudo... Cadê ele? Junior, fica calmo Michael Jackson, o que que você fez com o Robson? Eu não fiz nada, Junior Como eu tava dizendo Eu te disse pra salvar ele Eu não te disse pra esculhambar completamente Todas as dimensões E como é que vai saber alguma... Você precisa voltar e consertar tudo Quê? Ou eles não vão deixar você e o Robson viver feliz E eles, porra, quem são eles? Eu quebro eles na porrada São os deuses do cosmo, da porra toda Porra, aí fudeu É Fudeu Porra, fudeu Precisamente, Junior, fudeu completamente Eu não tenho mais os meus poderes Puta que pariu E aí... Porra Eu vou arrumar como esses... Calma, caralho Eu tenho o suficiente pra uma última carga, Junior Um portal que vai deixar você fechar todas as portas que você deixou abertas Meu Deus do céu Você acha que você consegue? Sei lá, porra, mas eu... Quer saber? Vamos acabar com essa porra Vamos acabar com essa merda Vamos acabar com essa porra de uma vez por todas Pra poder ser feliz nesse caralho Vamos, porra Vamos, porra, mas eu...